Oi gente, esse é um vídeo que eu tô muito feliz de trazer aqui pra vocês porque eu vou receber o meu primeiro pagamento do YouTube, o meu primeiro salário com o YouTube e eu sei que vocês têm muita curiosidade sobre esse assunto então eu vou abordar aqui com vocês como foi, quanto eu recebi, o número de visualizações que eu precisei alcançar, etc então já vai deixando seu like aí e continua assistindo que eu tenho certeza que vocês vão gostar Então gente, eu já comecei esse vídeo pedindo o que pra vocês? Curtir e continuar assistindo Porém, vocês sabem por que o YouTuber acaba sendo o maior mendigo do Brasil? Por que gente? Cada like que você dá, significa que você gostou Quanto mais pessoas gostam do vídeo, o YouTube vai divulgando pra outras pessoas aquele assunto com o seu vídeo porque no seu vídeo as pessoas gostaram da forma que você abordou aquele assunto Então é por isso que eu sempre peço like, é por isso que todo mundo sempre pede like Mas mais que like, é necessário que você também assista os anúncios do canal Porque cada anúncio conta centavinhos pra aquele YouTuber Então se você pula o anúncio, você tá fazendo com aquele vídeo seja gerado conteúdo gratuito Então você não gera renda pra mim se você não assiste o anúncio Então eu peço encarecidamente gente, por favor assista os anúncios do meu vídeo Nem que seja aqueles anúncios gigantescos que eu sei, é horrível Mas depois que eu aprendi que é com o anúncio que gera renda pro YouTuber Todos os YouTubers que eu gosto, eu assisto o anúncio Em respeito ao trabalho da pessoa, né? Porque exige tempo pra edição, exige tempo pra gravação Exige ideias da pessoa Então eu fico muito tempo pensando Por mais que às vezes meu conteúdo parece parecido com o de alguém, gente Eu sempre tento ser o mais autêntico possível Ficar pensando em conteúdo legal, diferente pra vocês Então eu fico me pondo no lugar daquela pessoa que gravou, editou E aí a gente vai lá e pula o anúncio, sabe? Então vamos ao que interessa, depois desse desabafo Eu recebi essa cartinha aqui do Google AdSense E eu fiquei tão feliz, gente, tão feliz Quando eles falaram que iam mandar Então eu esperei chegar ansiosamente E chegou, nessa cartinha aqui do Google AdSense Vem um PIN que eu registro lá na minha conta do Google E dessa forma vai chegar o meu salário pra mim Então eles me parabenizaram pelo meu primeiro salário Pelo meu esforço E eu fiquei super feliz Foi muito gratificante Porém Vocês sempre me perguntam Jaqueline, você vive do YouTube? E a resposta é Não! Eu não vivo do YouTube ainda Gente, atualmente o meu canal é pequeno Vocês sabem Tem 672 inscritos Porém eu tenho bastante visualização Graças a Deus Somando ao todo Atualmente, nesse vídeo Eu tenho 47.298 visualizações É bastante visualização pra um canal pequeno como o meu E foi com esse número de visualização Que eu consegui gerar essa receita E consegui o meu salário Agora eu vou falar pra vocês o meu salário Que foi de 11 dólares e 72 centavos Dá pra viver 11 dólares e 72 centavos por mês, gente? Não, não dá Mas o que que acontece? O YouTube, pra mim, por enquanto É um hobby É uma coisa que eu gosto de fazer Eu tenho canal há muitos anos Eu vou contar essa história depois pra vocês Porque é muito bacana Mas isso é uma história que eu conto depois Então, gente, eu ganhei só isso Eu precisei gerar 47 mil visualizações Quase 48 mil visualizações Pra conseguir ganhar praticamente 12 dólares Então, não, gente, eu não vivo do YouTube Infelizmente, é um desejo que eu tenho Porque eu gosto de fazer Eu sou engenheira de formação Também gosto muito da minha área Mas tá bem complicado arrumar emprego atualmente Estou mandando currículos Mas não quero me lastimar E quero continuar gerando conteúdo pra vocês Não, o YouTube não dá dinheiro Igual as pessoas pensam Que os YouTubers são milionários Ganham rios de dinheiro Que é super fácil Não, eu precisei atingir 47 mil visualizações É muita gente, gente É muita gente pra ganhar 12 dólares É muito pouco dinheiro Então, não é assim da forma que as pessoas plantam na cabeça Exige muito esforço, muito trabalho Então, por isso que tem gente que desiste Porque fantasia demais Agora eu vou começar a pedir no vídeo assim Curte, se inscreva, assiste o anúncio Eu espero que tenha ficado claro pra vocês Se você gosta de mim, gosta do meu trabalho Assiste o anúncio, dá uma valorizada aí Que dessa forma eu consigo até aumentar o conteúdo aqui do canal Pensa, se eu viver de YouTube Eu vou viver para o YouTube Então vai ficar bem mais fácil É isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado do esclarecimento Prazer em estar aqui com vocês Eu amo muito E muito obrigada por cada comentário que vocês deixam pra mim Cada curtida Cada ideia de vídeo Que eu tô sempre me esforçando pra atender o pedido de vocês E é isso Curta, se inscreva e assista-nos Beijo no coração de vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau.